Em Brasília, mais protestos movimentaram hoje a Comissão de Direitos Humanos da Câmara contra a permanência do deputado federal Marco Feliciano na comissão. Diante das manifestações, o parlamentar ficou apenas oito minutos na sala. Deputados federais lançaram hoje a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos, o grupo também que era a saída de Feliciano da comissão. O deputado é acusado de homofobia e racismo. O ato contou com a presença de diversos movimentos sociais. Me representa! Me representa! Me representa! Me representa é um desabafo de não toque, não mexam nisso não. Isso é meu, né? Essas pessoas me representam. A Comissão de Direitos Humanos, tal como ela historicamente se constituiu, nos representa. Um arremedo de Constituição de Direitos Humanos, com certeza, não nos representa. O que está acontecendo hoje nesta casa está muito longe de uma normalidade. O que está acontecendo nesta casa é uma crise onde se busca destruir os espaços de construção da luta em defesa da dignidade humana. Nós constituímos essa frente para garantir a voz das minorias estigmatizadas, para garantir o espaço dos movimentos sociais e garantir a defesa dos direitos humanos de todos, incluindo aí a liberdade de crer e de não crer, junto com a liberdade de existir e poder expressar publicamente o nosso afeto sem a gente ser injuriado. A importância hoje desse ato aqui é de se abrir um outro campo, um outro espaço, enquanto momentaneamente esperamos a presidência da comissão esteja ocupada por uma pessoa que não represente, de fato, os direitos humanos. Nós não somos de desistir. Nós transformamos esse obstáculo temporário num trampolim para fortalecer a luta e se lançar mais longe nela. Quando apareceu a ideia de que esse pastor seria o presidente da comissão, nós procuramos o líder do PSC e levantamos três nomes do PSC evangélicos que não teriam nenhum problema desde que fossem deputados democráticos que cumprissem o juramento que fizeram ao assumir seus mandatos. É inadmissível um homem como Marcos Feliciano, que é notadamente homofóbico, racista, sexista, que só pensa no vil metal e arrancar a senha do cartão de viés da igreja dele numa comissão de direitos humanos. Quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando de democracia. Quando nós falamos de direitos humanos, estamos falando de dignidade humana. Dignidade humana não existe sem liberdade, sem liberdade. E como é possível assegurar a liberdade e a dignidade humana se o peixe tem que ser contido, se o afeto tem que ser ignorado, se as ditaduras e as grades têm que ser internalizadas? A nossa esperança é que nós possamos resgatar todos os nossos direitos e fortalecer cada vez mais, dar voz e vez a todos aqueles que têm e já tiveram historicamente seus direitos violados.